Eu lancei pra todas as meninas Eu lancei pra todas as meninas Oi, oi que tão tarada Oi, oi que tão bandida Eu lancei Menina danada não pode agamar Eu lancei pra todas as meninas Eu lancei pra todas as meninas Oi, oi que tão tarada Oi, oi que tão bandida No baile funk ela rebosa, ela quica Me provocando com o dedo na boca Bebendo tequila, dançando, tá toda boa Ai que coisa louca Minha temperatura tá fervendo a noite toda Eita porra, só que não se apaixona Sou da vida louca Sou da cachorrada e passo o outro nas cachorras Quatro paredes, essa mina enlopece Mexe, remexe, me exinta, sobe e desce Mexe, remexe, me exinta, sobe e desce Eu te avisei, não te dei liberdade De me chamar no face De perturbar no atis Eu te avisei, não quis me escutar É só, é só, pente rala Quem mandou se apaixonar O pente é o pente, pente, pente Eu lancei pra todas as meninas E eu lancei pra todas as meninas Oi que tão tarada, oi que tão bandida E eu lancei pra todas as meninas E eu lancei pra todas as meninas Oi que tão tarada, oi que tão bandida Menina danada não pode gamar No baile funk ela reposta, ela quica E eu lancei pra todas as meninas E eu lancei pra todas as meninas Oi que tão tarada, oi que tão bandida No baile funk ela reposta, ela quica Se provocando com o dedo na boca Bebendo tequila, dançando já toda boa Ai que coisa louca Minha temperatura tá fervendo a noite toda Eita porra, só que não se apaixona Solta a vida louca Solta a cachorrada e passa o outro nas cachorras Quatro paredes, essa mina enlopece Mexe, remexe, me exinta, sobe e desce Mexe, remexe, me exinta, sobe e desce E eu te avisei, não te dei liberdade De me chamar no face, de perturbar no atis Eu te avisei, não quis me escutar É só, é só, pente rala quem mandou se apaixonar Eu te avisei, não quis me escutar É só, pente rala quem mandou se apaixonar Eu lancei pra todas as meninas E eu lancei pra todas as meninas Oi que tão tarada, oi que tão bandida Menina danada não pode agamar Vem, mulher Vem, mulher www.djrodj.com Que delícia! Mamãe eu!